Fala pessoal, beleza? Aqui é Renan Silvestre para mais um vídeo aqui para este canal. Pessoal, eu andei sumido aí, vocês me desculpem, eu criei esse canal para a gente estar falando sobre marcenaria, sobre empreendedorismo, mas infelizmente ou felizmente eu andei muito ocupado nesses dias porque eu estou estudando muito, estou estudando marketing digital. Aí vocês me perguntam, mas Renan, para que um marceneiro vai estudar marketing digital? Pessoal, eu entendi que a internet é o futuro, tá bom? Se você não entendeu, coloque isso na sua cabeça, a internet é o futuro, não interessa qual o seu mercado, a internet é o futuro. Então eu entendi isso, estou estudando muito e com pouco tempo que eu estou aplicando estratégias de marketing digital dentro da minha marcenaria, eu já tive resultados muito grandes, resultados expressivos mesmo, tanto que eu precisei estar saindo da minha oficina, que ficava na minha própria casa, eu tive que alugar um espaço, alugar um ponto maior, porque a gente não estava dando conta mais de fabricar naquele espaço pequeno. Eu tive que buscar um parceiro, porque eu não estava mais dando conta de atender ao meu cliente e fabricar o serviço ao mesmo tempo, precisei também contratar mais um funcionário aqui para a marcenaria. Então assim, os resultados estão vindo muito rápido, através das estratégias que eu estou aplicando, mas eu vou dar um jeito, tá bom? A gente vai conseguir levar esse canal para frente, a gente vai conseguir estar trocando ideias sobre esse mercado, mas enfim, vou gravar outro vídeo falando depois sobre aquilo que eu tenho aplicado para aumentar as vendas dentro da minha marcenaria, para aumentar o faturamento dentro da minha marcenaria, tudo isso aí a gente vai estar gravando vídeos mais para frente. Mas hoje aqui a gente vai falar sobre parcerias. Então galera, vale a pena ou não uma parceria dentro da marcenaria? Na minha opinião, vale super a pena você ter um sócio ou pelo menos um parceiro, tá? Por quê? Se você tem uma pessoa trabalhando com você, você consegue ampliar a sua visão e você consegue potencializar os seus resultados. Tem uma frase que fala assim, se você quer ir longe, você vai acompanhado, se você quer ir rápido, você vai sozinho. Eu quero ir longe, então eu não quero trabalhar sozinho, tá bom galera? Então se você quer ir longe, busque pessoas qualificadas, pessoas boas, pessoas que tenham a visão a longo prazo para estar ao seu lado, tá bom? E qual é a dica que eu dou para você? Se você ainda não tem um sócio, um parceiro, você precisa ter primeiramente paciência, ter calma, porque não é fácil você encontrar uma pessoa boa para estar trabalhando com você, tá? Uma pessoa de confiança, uma pessoa que realmente quer crescer. Realmente você precisa garimpar, é um garimpo, né? Você vai procurando, procurando até você achar a pessoa ideal para estar ao seu lado, tá? Você precisa buscar referências dessa pessoa, você precisa procurar trabalhos que ele já fez, você precisa realmente analisar o perfil dessa pessoa, tá? E normalmente a parceria, o seu parceiro, ele tem que completar você. Completar como? Se você é bom em produção, o seu parceiro tem que ser bom em vendas e atendimento ao cliente. Se você é bom em atendimento ao cliente e vendas, o seu parceiro tem que ser bom na produção, tá galera? Porque não adianta de nada vocês dois serem de produção e não tem ninguém para vender. Vocês concordam comigo? Então a minha parceria aqui está funcionando assim, eu tomo conta das vendas e da administração da marcenaria e o meu parceiro, ele toma conta da produção. E o negócio está fluindo muito bem, galera, o negócio está andando muito rápido. Nós já estamos aqui com dois funcionários, num espaço bem maior. E assim, estou com parcerias com arquiteto, estou com projetos bem maiores, entendeu? Dentro de condomínios muito grandes, isso graças às estratégias que eu tenho aplicadas no meu negócio, tá bom? E é isso aí, o conselho que eu dou para vocês, tenha calma, tenha paciência, tá bom? Você vai conseguir achar um parceiro, um sócio. Eu demorei muito tempo para conseguir encontrar, tá? Eu já tive quatro sócios, eu já estou na minha quinta e parceria. Mas eu acho que dessa vez vai, dessa vez vai dar certo. Então você precisa ter calma, paciência e no final tudo vai dar certo, beleza? Deixa aí o seu comentário, o seu like, se inscreve no meu canal. Renan Silvestre aqui. Valeu, um abraço!